Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo que eu perguntei se vocês iam gostar e... não, eu disse que eu ia fazer E aí eu já tive um retorno bom, só vou falar o que eu ia fazer Então hoje eu vou começar uma série que vai se chamar Vida de Blogueira Eu não sei a frequência que eu vou postar esse tipo de vídeo, tá? Mas eu vou tentar postar um a cada duas semanas Que são vídeos com dicas pra você que começou um vlog recentemente ou que tem vontade de começar um Dicas de coisas que eu fiz e que daram certo, dicas de coisas que eu observo Enfim, dicas pra quem quer começar ou está começando o mundo dos vlogs Então pra começar essa série eu vou do início, que são dicas sobre... Começar Vem aqui, mamãe, vem, vem Vem cá, mamãe, vem filha, vem Então pra começar essa série eu vou começar do início Que são dicas sobre como começar um vlog Então bora lá, filha Ela vai me ajudar no vídeo de hoje Ela não tá muito feliz, tá querendo me morder aqui, ó Mas ela não morde não, gente Então vamos lá Filha, para essa série A dica número 1 é ser... Que? Tá baixa a bola Tá baixa a bola De a bola A dica número 1 É você ser você mesmo E não copiar o jeito dos outros Eu já falei isso num outro vídeo Eu acho que foi o lado bom, o lado ruim de blogar Como tem muita gente fazendo blog, muita gente fazendo vídeo Às vezes pode parecer difícil você encontrar um cantinho que seja seu Uma chance de mostrar o que você sabe Talvez o jeito de começar a se diferenciar dos outros vlogs Dos outros vlogs É você ter um jeito só seu Cada pessoa vai entender de um mesmo assunto De um jeito diferente Você vai passar a um jeito diferente Então você encontrar um jeito seu Ser você mesmo É uma dica muito valiosa Que faz você conquistar um espaço só seu E não ter tanta concorrência com os outros vlogs A dica número 2 é você investir em conhecimento Tem vários cursos online Tem curso de graça E tem curso que custa 30 reais Principalmente sobre jornalismo online Porque o jeito de você escrever é diferente Eu vejo muita gente escrevendo conteúdos bons Mas com erros de ortografia primários Então, gente, se você quer ter um blog Se você quer que o blog seja a sua profissão A primeira coisa é você investir em conhecimento Você estudar Eu fiz vários cursinhos online mesmo sobre jornalismo Eu posso deixar aqui embaixo o link pra vocês E mudou muita coisa Porque o jeito que você lê na tela É diferente do que você considera no papel Então tem todo jeito diferente de você escrever Se comunicar com o seu leitor A terceira dica Que eu acho que deveria ser a primeira É você fazer porque você gosta E não por dinheiro Tudo que você faz por amor Por gosto Ganha uma proporção muito maior Do que quando você faz por algum interesse Então comece a fazer um blog Porque você gosta de escrever E não porque você pensa em ganhar dinheiro logo Porque não é rápido assim E não é fácil A dica número 4 é quanto ao nome do blog Tem que ser um nome que seja fácil de ser lembrado Fácil de ser escrito Que seja um nome rápido Que as pessoas lembrem com facilidade O Prada Portê não é um nome fácil Não é um nome rápido de ser lembrado E muito bem de ser escrito Mas eu sonhei com esse nome Antes o blog tinha um outro nome aleatório Feio pra caráter Que também não era fácil E aí eu mostrei aquele nome E aí um dia eu dormi e sonhei Com o Prada E acordei com o E.M.O.D.E. no blog E tudo passou a dar certo a partir da linha 5 Conquiste leitores fiéis pelo que você é E não pelo que você promete Eu falo isso porque eu participo de vários grupos De divulgação de blog E eu vejo muito ainda Aquela coisa de troca de curtida Troca de comentário Troca de seguidor E eu não acho que esse seja o melhor caminho Pra você começar um blog Você tem que começar um blog Conquistando pessoas que leiam o seu trabalho Porque eles gostam do seu trabalho E não porque você foi lá e fez o mesmo com o dele Então eu sou completamente contra Essa troca de favores Que é você curtir e comentar E eu já vi até troca de elogios, gente Você elogia um blog Ele vai elogiar você Acho ridículo Acho que você tem que fazer o seu trabalho bem E não fazer qualquer coisa Porque você vai trocar favores com outra pessoa Então eu acho que isso não funciona Você tem que ter leitores fiéis E não leitores por troca A dica número 6 É não fazer spam Isso eu aprendi no CBB Blogs Eu fui em São Paulo E eu não sabia Eu achava normal Eu não fazia Mas eu achava normal as pessoas Comentarem no seu blog Com o link do blog Vê elas como uma forma de você conhecer E aí no CBB Blogs Eu aprendi que isso é completamente errado E que se fizerem com o seu blog Você tem que ir lá Apagar o comentário No WordPress você consegue editar Apagar só o link Deixar o comentário lá Mas aquela caixinha de comentário no Facebook Que é o que eu uso no meu blog Não dá Então se alguém comentou com o link de blog no seu Apaga o comentário Não deixa Porque isso entra com aquela técnica de SEO Que é o que tem que estudar muito E aí você acaba dividindo o seu... Não sei, gente Eu não sei explicar direito Eu sei que não é bom fazer isso Porque você acaba dividindo o seu espaço Com esse outro blog Então pode ser que quando procurem o seu Acabe encontrando esse outro Então não deixa comentar Link no seu blog E não comente no dos outros Galera, é muito feio E faz mal por dois lados Então não faça spam A sétima dica é Não copiar conteúdo É você fazer o seu próprio conteúdo Também entra nessa técnica Que eu falei anteriormente Porque quando você entra num blog Copia o conteúdo dessa pessoa Integralmente cola no seu Quando a pessoa pesquisar no Google Aconteceu comigo no meu post de Amasterol Eu pesquisei e fiz um post imenso sobre Amasterol E aí depois mandei a pessoa que confiou O meu post com direito Até as fotos e as tirinhas que eu tinha colocado Quando você copia e cola Um conteúdo integral de outra pessoa Além de configurar plágio Que é crime virtual Você pode processar Você acaba dividindo com outra pessoa Por exemplo, se procurarem Amasterol no Google O primeiro link que apareceu é o meu Como essa pessoa copiou Pode ser que hoje apareça o dela Então assim Não copia Você quer usar um trecho Do texto da pessoa Você pode usar um trecho Dando crédito a ela Mas copiar um texto inteiro Não faça Faça o seu próprio conteúdo E não copie dos outros Oito Atualize sempre Sempre Eu tentei Eu tento ainda deixar o blog atualizado todos os dias Mas eu ainda não consigo Porque eu realmente não estou tendo tempo De fazer muito post assim Então eu tenho vídeo três vezes na semana E nesses outros dias da semana Eu queria ter postido no blog Tem semana que eu consigo ter conteúdo todo dia E tem semana que não Mas atualize o máximo que você conseguir Quanto mais você atualizar, melhor Nove Não escreva demais Tem pesquisas que afirmam Que o leitor não lê mais Que três parágrafos de um texto de internet Porque você lê na tela Cança mais do que você lê no papel Gente, a Bela está escadona Então você tem que tentar Ser o mais breve possível no seu texto Quando é resenha Eu tento dividir com foto Porque aí não fica tão cansativo Você lê um pouco Você vê foto Você lê mais um pouco Não fica tão ruim Então você ter um texto interativo Um texto fácil Mesmo que isso seja Se for ter um texto longo Tem que ser um texto fácil de ser lido Um texto interessante E não um texto cansativo Porque o máximo que as pessoas lê na internet São três parágrafos Por isso que às vezes vocês falam assim Ah, eu não gosto de ver vídeo Por que você não faz texto? Porque são coisas muito difíceis Quando é assunto muito difícil Eu prefiro fazer um vídeo do que escrever Não tem condições da pessoa aqui fazer vídeo e fazer tudo escrito depois Então ou você assiste ou você lê Não dá para fazer os dois no mesmo tempo A última dica é você investir em um bom layout Tem vários layouts na internet Você pode pegar eles O meu foi o que eu fiz Mas você fazer como designer é muito mais fácil Custa um dinheiro, lógico Mas é muito mais fácil do que você ter um layout ruim Então assim, investir em um bom layout é prioridade Claro que quando você começa um blog Você não vai ter condições de fazer isso Às vezes você não tem nem de onde tirar o dinheiro Que foi o meu caso Eu comecei a fazer sozinha porque eu não tenho dinheiro Hoje em dia, como eu ganho dinheiro com o YouTube Como eu ganho dinheiro com o blog Ainda é caro Mas eu estou juntando dinheiro Para assim que eu puder mandar fazer um layout Mais profissional para o blog Então assim, invista em um bom layout No grupo de divulgação Tem várias meninas que fazem layouts muito legais Então só você ir lá procurar Porque tem várias pessoas Tem sites que ensinam a fazer Então tente ter um bom layout Então é isso Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo de vida de blogueira Vai ser sobre parceria Então fica de olho para você não perder Se inscreve aqui embaixo Não deixe de deixar um gostei E até o próximo vídeo